Bilhete, estou perguntando aqui antes de continuar se dá algum problema aí na câmara, vocês que estão filmando aí, se ficar aqui embaixo hoje, como é que fica aí? Tá ok? Tá bom. Várias opiniões, vocês viram a história, uma carteira perdida, o rapaz lá foi todo honesto, telefonando com a pessoa, tentando devolver a carteira, e depois o que vem, e recebe a carteira, já acusa o honesto dizendo que está faltando dinheiro. Situações que foram mencionadas aí de achar uma mala com dinheiro, situações mencionadas também de achar um bilhete de loteria. Será porque, na nossa mente, no nosso jeito de pensar, honestidade nos exemplos colocados, todos eles têm a ver com aspecto financeiro? Será porque, quando se fala de honestidade, logo a nossa mente se transporta rapidamente para um dinheiro perdido, ou achado, ou uma fortuna, ou uma joia, entregar ou não entregar? Quando entra no aspecto de honestidade, voltando àquele texto bíblico que eu estou mencionando todo dia para vocês, de Romanos capítulo 12, verso 2, e vou repetir de novo, toda noite eu vou repetir esse texto, para que vocês encarem os aspectos que a gente está falando a cada noite, do ponto de vista bíblico. E nessa introdução, vou falar para vocês uma outra coisa, repetindo, rapidamente. Dependendo de onde você estiver, em um país, em uma cultura, norte ou sul do Brasil, de onde vocês vieram, o pensamento diante da mesma situação vai ser diferente. No meio de tanta opinião, no meio de tanta coisa, quando entra com respeito à honestidade, haveria a possibilidade de a gente achar um denominador comum e como cristãos, nos colocarmos diante daquela fonte de vida, e ir além do que a gente pensa como indivíduos, ou como região, como sul ou norte do Brasil, ou como país, e aí tomar uma decisão em cima de princípios bíblicos, cristãos, ou simplesmente por causa que todo mundo faz, eu faço também. Como alguém mencionou lá, mas se eu devolver, vão achar que eu sou ignorante, que eu sou burro. Quem é que vai devolver 30 mil dólares? Quem é que vai devolver isso, aquilo ou outro? Mas a Lívia diz, mais uma vez, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser transformado, então, pela mente e pelo seu coração. Quando existe essa transformação, em todos os aspectos que estamos falando durante essa semana, vai fazer uma diferença muito grande, se você pensar além do que você pensa hoje, e procurar descobrir o que Deus pensa sobre aquele assunto, sobre aquele problema, aquela situação que você está tendo. Só para a ilustração, deixa eu compartilhar com vocês duas coisas aqui que eu encontrei, e achei interessante compartilhar com vocês. Por exemplo, o Instituto Carl fez uma pesquisa nos Estados Unidos, sobre a honestidade, e colocaram algumas profissões em ordem de confiança do público, de zero a 100, o que o público acha que pode ainda ter, hoje em dia, confiança, achando que aquelas áreas são pessoas inonestas. E olha o que aconteceu. Não com 100%, mas dirigindo a lista, em primeiro lugar, estão os religiosos, os pastores, os livros religiosos, mas olha só que tristeza, apenas com 64% de credibilidade, mas ela estava no topo da lista, seguindo pelas pessoas, os farmacêuticos que trabalham nas farmácias aí, com 61% de credibilidade, seguindo pelos médicos, que estão depois que os farmacêuticos com 53% de credibilidade, depois os dentistas com 51% de credibilidade, depois os professores a nível de código, com 47%, que são honestos, que são indivíduos que procuram seguir a ética, depois o policial com 42%, menos 50%, depois o pessoal que trabalha em banco, com 38%, depois os repórteres de TV, e os comentaristas de televisão, com 33%, depois os diretores de casa funerária, com 29% de credibilidade, como sendo honestos, depois os repórteres de jornal, com não de televisão, mas de jornal, com 26%, depois os advogados, com 24%, depois os indivíduos aí que trabalham vendendo ações em banco e tudo, com apenas 19%, os stockbrokers, depois vieram os executivos de negócios, os businessmen, com apenas 18%, os senadores com 17%, os construtores de casas aí, os building contractors, com 17%, depois os políticos locais, a nível locais, os escritórios locais de cidade, com 16%, o pessoal do congresso, 14%, não muito diferente do que lá no Brasil, depois vem o pessoal que vem de casa aí, com 13%, depois vem os policiais a nível de estado, com 13%, depois o vendedor de seguro, olha só, com 13%, depois veio aí o pessoal que trabalha pro governo com 12%, e depois veio então o pessoal que trabalha em campanhas de propaganda, de marketing com 8%, e por último na lista, com apenas 6% dos vendedores de carro. Desculpa aí se tem alguém aqui hoje aí que trabalha nesse rango. Nós já dizia uma outra ilustração que encontrei que quero compartilhar com vocês, e nós vamos direcionar essa conversa de hoje para uma área que você nem imagina, com respeito a ser honesto ou não, já dizia uma música de Jorge Benjó, intitulada Caramba Galileu da Galileia, ele disse na letra daquela música o seguinte, é como já dizia Galileu da Galileia, malandro que é malandro não bobeia, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, caramba, ai ai caramba, ai ai caramba. Se malandro de acordo a essa música soubesse que é tão bom ser honesto, ele ia ser honesto só por malandragem, mas iria tentar ser honesto. E numa pesquisa feita lá no Brasil, agora falando então do nosso povo, e eu tirei isso, esses dados aqui do livro, titulado A Cabeça do Brasileiro, não sei quantos de vocês já ouviram falar desse livro, um estudo social feito para entender como é que o brasileiro pensa em vários aspectos de vida, em várias coisas. E nessa pesquisa feita, então, chegaram à conclusão de que deveriam dividir as coisas entre o que o brasileiro acha que é fazer um favor, o que o brasileiro acha que é ser corrupto, ser totalmente honesto, e o que o brasileiro acha que é somente dar um jeitinho. E dentro dessa lista, no conceito de fazer um favor, das quatro coisas mais importantes que o brasileiro pensa, que é fazer favor um para o outro, se encontram, emprestar dinheiro a um amigo, isso é considerado fazer favor. Número dois, um vizinho emprestar a outro vizinho a panela ou forma que faltou para preparar a refeição, isso é considerado fazer um favor. Número três, na fila do supermercado, deixar passar na frente uma pessoa que tem poucas compras, isso foi considerado também como um favor, o que não é a favor na Inglaterra e nos Estados Unidos, dependendo de onde você estiver. Número quatro, foi considerado no Brasil que guardar o lugar na fila para alguém que vai resolver um problema, isso é fazer um favor. O que não é também um favor aqui na América e na Inglaterra. Então não sai por aí pedir esse favor não, que você vai entrar em problema. Agora, dos entrevistados, eles acharam que corrupção, ser totalmente desonesto, entrou então na cabeça da linha, da honestidade, sete coisas. usaram um cargo do governo para enriquecer, como número um. Número dois, pagar um funcionário de uma companhia de energia para fazer um relógio marcar um consumo menor, isso foi considerado então corrupção, desonesto. Número três, dar 20 reais para um guarda, então é rapidinho. Em seguida. A CIDADE NO BRASIL